Eles querem que permaneçamos na pobreza. Sou uma pessoa de muita fé e acredito que Deus deseja que façamos algo para reduzir a pobreza no mundo. O sucesso não se limita apenas às finanças, mas também à espiritualidade. Temos uma missão a cumprir neste mundo. Não pertenço apenas a mim mesmo. Faço parte do universo. Não acredito nas ideias que nos ensinaram desde a infância. Não acredito que Deus queira que sejamos pobres. Não acredito naqueles que dizem que a humanidade está condenada, que perdemos o contato com nossa verdadeira natureza, que os meios de comunicação nos corromperam e que o planeta não tem futuro. Não acredito nisso, porque essa é a forma como eles nos enchem de medo e usam esse medo para nos programar para a pobreza. Não concordo com tudo isso que muitos repetem. Acredito que a humanidade está cheia de esperança e nossa salvação está dentro de cada um de nós. Com este vídeo, quero reprogramar o que já colocaram em sua mente desde a infância. Ou, como o Dr. Bruce Lipton diz, reprogramar as ideias que foram transmitidas geneticamente. Vamos começar. Meu propósito é fazer você enxergar o que é verdadeiro. Meu propósito é fazer você conhecer algo que eles querem que o mantenha na pobreza. Mídias de comunicação, os chamados gurus financeiros, os banqueiros desonestos e nosso sistema educacional corrupto. Eles nos dizem para gastar tanto dinheiro quanto possível. Então, a maioria das pessoas passa a vida trabalhando duro para receber um salário fixo que as permite cumprir o que nos foi ensinado. O que nos programaram. E assim que você recebe seu pagamento, já começa a pensar como um empregado. Quando você aceita seu salário, seu cérebro para de funcionar. Isso é um problema. Por outro lado, empresários e empreendedores, aqueles que ficarão ricos cedo ou tarde, trabalham de graça por muito tempo. Muitos dos que hoje são ricos tiveram pouco ou nada para comer em algum momento de suas vidas. E esse foi o ponto de virada para alcançarem o que tem hoje. Veja bem, quando você está com fome, você pensa. Sua mente fica alerta para encontrar uma solução para esse problema. E nesse momento, você entra em conflito com o que foi programado em você. Para aqueles que não querem que você fique rico, a melhor maneira de trazê-lo de volta à pobreza é instilar medo e satisfazer sua fome. E aí é onde entram as notícias e as recomendações de buscar um emprego seguro, vital para sobreviver. O sistema educacional é projetado para nos ensinar a ser empregados, doutores, advogados ou especialistas, mas nunca nos ensina sobre dinheiro. O sistema educacional é projetado para manter a maioria de nós na classe média ou na pobreza. Meu pai era diretor de educação e sua vasta experiência o levou a esse cargo. Um dia, perguntei por que não aprendemos sobre dinheiro na escola. Ele olhou para mim e respondeu com perplexidade. Porque o governo não nos permite ensinar esse assunto. O governo decide o que podemos ensinar ou não. O governo quer que você consiga um emprego, e o empregado não precisa saber nada sobre dinheiro, porque o governo cuidará disso. Essa é a diferença. Um empresário precisa entender sobre dinheiro, senão não é um empresário. Conheci muitas pessoas que dizem, não posso pagar isso. Você acha que eu sou feito de dinheiro. Meu pai, por outro lado, com um doutorado conquistado com muito esforço, costumava dizer diante de qualquer pedido, como posso pagar isso? Como posso fazer isso? As palavras se tornam realidade. Uma pergunta abre a mente. Uma declaração a fecha. Então, quando você diz, não posso pagar isso, sua mente se fecha, e você se torna o que diz. Einstein disse, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, mas o conhecimento dá poder. Sempre ouço as pessoas se queixando de seus problemas e focadas apenas neles. Ninguém ousa contestar suas desculpas ou supostas razões para não serem bem-sucedidas. Enquanto se concentram em si mesmas, acabam esquecendo dos outros. Por outro lado, a maneira como os ricos enriquecem é deixando de ser egoístas e resolvendo os problemas dos outros. É assim que se cria valor. Um exemplo disso é quando alguém se preocupa com o câncer que afeta milhares de pessoas e, se pudesse curá-lo hoje, se tornaria um bilionário. Agora, já vimos como aqueles que desejam que você permaneça na classe média ou na pobreza usam o medo e a especulação para mantê-lo programado na pobreza. Então, qual é a melhor maneira de sair disso e se reprogramar completamente? A resposta é começar a investir em si mesmo. E como você investe em si mesmo? Diferentemente de empreendimentos ou negócios em que o dinheiro desempenha um papel importante, investir em si mesmo não envolve apenas dinheiro, mas sim adquirir conhecimento e desenvolver hábitos e estratégias que melhorem sua qualidade de vida. Para sair do egoísmo da pobreza e entrar no mundo fascinante do sucesso pessoal e financeiro, siga esses quatro pontos. Primeiro, visualize o sucesso. Passar um tempo imaginando, criando e explorando mentalmente é uma prática comum entre empresários de sucesso. Isso os torna inovadores e você também pode usar sua imaginação para criar abundância. Segundo, comece o dia cedo. Comece o dia visualizando seu sucesso e definindo suas metas. Você pode até incorporar exercícios matinais para ativar sua mente. Terceiro, mantenha as coisas simples. Evite sobrecarregar-se com desafios complexos. As pessoas bem-sucedidas sabem que a simplicidade é a chave para a eficiência. Quarto, mantenha a curiosidade viva. O estresse pode ser um obstáculo ao sucesso. Pessoas bem-sucedidas mantêm-se ocupadas fazendo o que amam e você também pode adotar essa mentalidade. Convido você a incorporar esses quatro pontos em sua rotina diária se deseja se tornar uma pessoa bem-sucedida e criadora de riqueza. Na vida pessoal, supere seus medos, ceticismo e preguiça. Desenvolva seu QI financeiro. Tenha todas as informações necessárias assinando os melhores informativos econômicos mundiais. Quando for ignorante sobre um assunto, procure um especialista ou um livro sobre o tema. Escute todos os especialistas, mantendo sua mente aberta para os otimistas e os pessimistas. Aprenda autodisciplina, que é o mais difícil de dominar. Administre seu tempo. Procure ideias novas em bibliotecas, em livros originais e diferentes. Nos investimentos. Conheça investidores que criam investimentos e aprenda com eles. Aprenda tudo sobre a ciência da oferta e da procura, os fundamentos do mercado. Aprenda o sentido econômico de um investimento. Conheça a filosofia dos juros compostos. Saiba como funcionam os investimentos de alto risco. Conheça todas as vantagens tributárias e use-as a seu favor. Aprenda a assumir riscos calculados. Vá a seminários e cursos. Leia as bibliografias dos grandes investidores. Aprenda com os grandes. Acompanhe os investimentos de Warren Buffett e suas opiniões a respeito do mercado. Leia Peter Lynch para entender como ele escolhe as aplicações em ações. Aprenda como Donald Trump e George Soros negociam e montam operações. Na vida profissional procure emprego pela oportunidade de aprender mais do que pelo dinheiro pois ele é consequência. Supere seu medo de vender de bater de porta em porta e ser rejeitado entrando para uma empresa que tenha um dos melhores programas de vendas de sua cidade ou país. Use o fracasso como inspiração. Gaste com ativos não passivos. Para progredir financeiramente e ficar cada vez mais rico recomendo que você gaste seu dinheiro em ativos ou seja coisas que geram riqueza como negócios ações e imóveis. Porém não se deve considerar a casa em que mora um bem mesmo ela já estando paga. A casa em que moro ainda me custa dinheiro todos os meses para serviços públicos impostos seguro e manutenção. Você não pode aumentar sua riqueza gastando com a casa em carros roupas e férias. Faça o dinheiro trabalhar para você deixar o dinheiro em uma conta poupança rendendo uma taxa de retorno baixa não o tornará rico. Invista. Coloque seu dinheiro para trabalhar para você em vez de trabalhar pelo dinheiro durante toda a sua vida. Pague-se primeiro. O orçamento não envolve apenas pagar as contas. É também uma questão de se pagar primeiro destinando uma parte do dinheiro para os investimentos antes mesmo de pagar as contas. quando eu e Kim se casamos se comprometemos a fazer do investimento uma despesa no orçamento do casal. A cada mês pagávamos a nós mesmos por meio de nossa coluna de despesas. Este foi um exemplo de despesa que nos enriqueceu. Educação financeira é a chave para a riqueza. Sou um defensor da educação financeira e falo mais a fundo sobre isso em meus livros. Independência financeira o guia para a sua libertação. O poder da educação financeira Lições sobre dinheiro que não se aprendem na escola A educação financeira ajuda você a cuidar melhor do seu dinheiro. Essa é a única maneira de se preparar para o futuro e se proteger contra todos os obstáculos inesperados no caminho para a liberdade financeira. Comente, compartilhe e use o que aprendeu para melhorar sua vida. Pelo seu sucesso e riqueza financeira. Até o próximo vídeo.